Música Depois de 27 anos, a sede do Poder Legislativo irá passar por uma reforma geral. O contrato para a realização da obra foi assinado pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cacá Barbosa. Essa obra de hoje que estou assinando com a empresa ganhadora, já está empenhada, garantido o empenho e recurso também está garantido. Vai ser uma obra com cronograma cumprido, a empresa vai fazer o serviço, vai ser feita a medição, vai ser feito o pagamento imediato, porque nós temos o recurso em conta para pagar. A empresa Santa Rita Engenharia Limitada, vencedora da licitação, terá nove meses para concluir os serviços, tempo considerado suficiente pelo presidente da construtora, Rodrigo Moreira. A gente com um bom planejamento e o presidente garantindo que não vai ter problema de recurso, eu não vejo problema nenhum até em diminuir esse prazo de execução, que eu acho que acaba sendo melhor para todo mundo. Os trabalhos serão acompanhados pelo técnico da casa, Hamilton Coutinho. Segundo ele, o prédio passará por mudanças consideráveis. Vai ser a reforma geral do prédio, incluindo piso, forro, instalação elétrica, climatização, vai ter grupo gerador de emergência, inclusive, e tudo que for necessário a nível de adequação, como divisórias, que são aquelas divisórias ainda da construção da obra, serão retiradas e feitas dentro de um novo layout já com material moderno. Pela obra, a Assembleia irá pagar mais de 3 milhões de reais, recurso proveniente do próprio orçamento do Legislativo. Segundo Cacabarbosa, a reforma significa ofertar melhores condições para receber o público e também dos próprios servidores da casa. Quero dar um prédio adequado aos servidores que trabalham, que na verdade os deputados trabalham, mas sem os servidores dificilmente a Assembleia anda. Eu tenho fé em Deus que até o final do próximo ano a gente conclua essas obras. Legenda Adriana Zanotto